Gente, em primeiro lugar, obrigado por vocês estarem aqui. É ótimo, o PG Conf é um evento que é muito diferente. Primeiro porque, antes da pandemia, era um evento que a gente já esperava para ver as pessoas. E para ver as pessoas por uma série de motivos, algumas porque são legais, outras porque são muito boas tecnicamente, outras porque são legais da gente discutir mesmo. Então, sempre foi um evento que eu esperava muito para estar. O lance é que trabalhar com Postgres tem algumas sacadas e algumas coisas que eu sinto falta de ver as pessoas fazendo. E o que move o mundo, felizmente ou infelizmente, é a grana. Por quê? Porque trabalhamos para mudar o mundo, sim, trabalhamos, mas também trabalhamos para mudar a nossa vida. Para mudar as nossas expectativas e os nossos sentidos. Por quê? Cara, trabalhar com uma coisa legal e que não me traz dinheiro não me ajuda. Trabalhar com uma coisa legal e que não me ajuda a ajudar o próximo também não me ajuda. Então, eu queria trazer algumas reflexões sobre a vida de quem trabalha com banco. A primeira coisa é que nem sempre é legal. Na boa, gente. É legal? Às vezes. É bom o tempo inteiro? Não. Dá vontade de enlouquecer quando alguém manda um comando que não tem nada a ver ou alguém nem sabe o que está fazendo e vai te falar. Poxa, coloca em produção aí porque eu preciso para ontem. Como assim, mano? Coloca em produção. Por que você está fazendo essa escolha? Então, eu sou a pessoa que, se alguém disser que está me vendo de bom humor o tempo inteiro, nem a maquiagem está disfarçando. Às vezes, vocês vão me ver no momento, cara, eu quero sair correndo daqui. E, às vezes, também o momento de, cara, vamos trabalhar juntos. E está tudo bem ser assim. Está tudo bem. Um dia a gente está num dia bacana, no outro dia a gente está aí querendo sair correndo. O lance é não saiam correndo. O lance é tenham para quem perguntar. O lance é quem vai poder me ajudar. E é por isso que é tão importante estarmos aqui. É saber para quem eu vou perguntar. Conhecer as pessoas que, para a Copa, falam, cara, e aí? Isso faz a vida ser muito mais fácil. E aí eu queria contar algumas coisas que acontecem. De alguns casos reais. Trabalhar com banco de dados é bom, mas na nossa vida acontecem vários detalhes. Se a gente não tomar cuidado, a gente não vai conseguir ganhar dinheiro nunca. O primeiro ponto é quem é que parou na última semana, nos últimos 15 dias para descansar? Para assistir um filme que não tenha nada a ver com tecnologia? Quem conseguiu ler um livro e falar, poxa, esse livro é um romance que eu quero chorar, eu quero me acabar? Quantas vezes nós deixamos de descansar para ajudar alguém? Poxa, quantas vezes não chega uma prima e fala assim, ah, você vai cuidar do meu filho agora, porque eu quero descansar. E você, você vai descansar lá, tudo bem. Então, isso aconteceu com uma pessoa que estava de férias. Então, se você está de férias, você vai descansar. Eu trabalhei a semana inteira. Então, você cuida aí do meu filho para mim, porque hoje eu vou descansar. Mas, poxa, você está de férias, você quer descansar. Então, respeitem o tempo de descanso. Por quê? Porque trabalhar o tempo inteiro sem ter nenhuma pausa não ajuda. Não ajuda, te cansa mais, te faz ver o trabalho de uma forma muito mais dura do que ela é. E nem sempre vai te trazer o dinheiro que você está esperando, porque você está tão cansada que você não conseguiu estudar, não conseguiu descansar. Poxa, não deveria ser assim. Por outro lado, aqui temos muitas pessoas que já trabalham há muito tempo com postres. Será que estamos tendo paciência com os mais jovens? Será que nós temos paciência quando alguém fala que vai fazer um select asterisco? Putz, eu vou contar aqui. Eu e o select asterisco é um problema. Mas, será que eu tenho a paciência de explicar? Por que não? Então, não adianta falar que não temos mão de obra para trabalhar no meu time. Mas, quando chega alguém novo no time, eu não tenho paciência para explicar. Então, faz parte do nosso roteiro. Faz parte. Poxa, vamos criar um time enorme, um time poderoso. Então, vamos ensinar este time a ser enorme, a ser poderoso. Vamos ter paciência com quem está chegando. E não é fácil ter paciência com quem está chegando. É uma coisa que eu demorei bastante para aprender, porque eu pensava, poxa, será que essa pessoa não teve isso lá na faculdade? Será que essa pessoa não aprendeu isso? Dane-se. Se teve na faculdade, se não teve. Agora que essa pessoa vai vir trabalhar comigo. Então, eu quero ensinar, eu quero mostrar o que nós temos, o que nós podemos fazer. Porque isso também vai me ajudar a ter mais projetos. Quando eu tenho mais gente nova no meu time, mais gente capaz de trabalhar, eu posso ter mais projetos. E, tendo mais projetos, eu ganho mais dinheiro. Ah, tudo bem. Eu sei que eu gostei desses slides, gente, mas aí não precisa avacalhar, fica voltando toda hora. Quem são as pessoas? Todo mundo que está aqui. Temos vários palestrantes. Tivemos muitas palestras submetidas. Mas quem são essas pessoas? A cada palestra que a gente assiste aqui, a gente tem por sacada pegar os contatos, entender com quem essas pessoas trabalham, entender quem está sentado do seu lado, onde essa pessoa trabalha, por quê? É nessa hora, putz, peguei um projeto. Não sei bem o que eu vou fazer, mas conheci aquela pessoa naquele evento, e eu vou ligar na maior cara de pau e perguntar se essa pessoa pode me ajudar. Dentro de uma comunidade, não pode existir esse pavor de perguntar para as outras pessoas, de não saber quem são ou de ficar travado. E também não estou dizendo que vocês precisam ser cara de pau que nem eu, que não tenho nenhum problema em chegar e perguntar. E a última vez que aconteceu isso foi a situação da pessoa. Eu acho que eu sabia o que eu estava fazendo. Legal. O problema é que não funcionou. Aí eu tentei de novo. Tentei de novo. E passei horas tentando de novo. E aí eu liguei para o Teles. Aí ele falou, faz assim. E aí, funcionou? Perdi horas tentando, fazendo uma coisa que eu só precisava ter ligado para alguém. Ah, gente. Então, poupem o tempo de vocês. O que vai acontecer é a pessoa não responder na hora ou responder na hora e está ótimo. E aqui é um ponto que... Vamos falar para mim, Dani, qual banco de dados você gosta mais de trabalhar? Com quem você gosta mais de trabalhar? Ah, não importa, cara. A gente gosta de discutir. A gente gosta de começar as tretas. Não use assim. Faça essa configuração. Não use isso. Está ótimo. Está tudo bem a gente discutir tecnicamente e chegar a conclusões. Óbvias, não óbvias. Mas podemos discutir. Pô, somos uma comunidade aberta às discussões. O que nós não podemos é tirar a segurança da comunidade. É sair por aí falando, ah, a comunidade não se entende, a comunidade não consegue, a comunidade não publica. Ah, essa comunidade... Por quê? Porque a segurança do Postgres está na sua comunidade. A força dele sempre saiu da comunidade. Então, cada um que utiliza, cada um que conhece, tem essa responsabilidade. E essa história de tretas é muito legal, gente. Divertidíssimo. Sequel ou no sequel? Vamos lá, levantem a mão, gente. Quem prefere um banco de dados relacional? Tá bom. Quem prefere usar um banco de dados no sequel? Treta nunca, nunca, gente. Qual banco de dados vocês preferem? Ah, podem gritar, gente. Vamos aproveitar. Vocês! E aí, quer ver a treta começar? Então, tá, no Postgres você usa o sequel ou não o sequel. Então, depende um pouco da sua modelagem. E aí, eu sou a rainha de começar as tretas quando eu começo. Então, o que você tem aí para usar? Por que você está querendo usar um outro banco de dados? Você está pautando a sua decisão em quê? Quais os recursos que você conhece do Postgres que você não avaliou? Que você não olhou ainda? Por que querendo usar um banco de dados na cloud? Por que eu quero usar um banco de dados na cloud? Maravilha! Por que não no Azure? Porque no Azure você vai ter os sitos, maravilhoso. Você vai ter um banco de dados flexível e você vai ter um single server. Qual deles serve para você? Qual é o preço? O que você está procurando? Porque agora a gente começa a entrar num ponto onde eu digo, estou procurando algo para resolver alguma coisa. E se eu estou procurando alguma coisa, eu preciso saber qual é o meu requisito, o que eu vou entregar. Vou tomar uma decisão só porque eu gosto mais de uma coisa ou de outra? Não. Eu quero um banco de dados que seja escalável horizontalmente. Mas eu quero um comando select. Maravilha! E a sua infra? Você já pensou? Você vai colocar como que você vai montar? Você sabe quem pode te ajudar com o sitos data? Você sabe que o sitos data foi comprado pela Microsoft? Você sabe onde está a documentação dele? Você sabe quem são as referências que podem te ajudar? Porque, se você fez essa escolha, você tem que estar consciente que você vai precisar dessas informações. JSON. JSON é maravilhoso. Foi um assunto que eu falei alguns anos atrás, aqui no PG Conf. trabalhando muito com dados no formato JSON e me assustava ver a gente falando, vou usar outro banco de dados, outro banco de dados que eu adoro trabalhar, porque agora eu vou trabalhar com dados no formato JSON. Mas, no Postgres eu tenho índices, eu tenho um formato de dados, eu tenho desempenho e eu tenho já o meu conhecimento. Eu já estou confortável para trabalhar com Postgres utilizando dados no formato JSON. Então, será que é a hora de mudar de banco de dados? A replicação dos dados também. Poxa, eu trabalho como arquiteta de dados e eu vejo muita gente falando, olha, estou criando uma infra maravilhosa. Poxa, chega lá, é uma infra maravilhosa. Mas a pessoa está pensando ainda na replicação, ela não está pensando na quantidade de dados que ela está trafegando. Poxa, você precisa disso? Será que você olhou o Postgres para ver o que você já tem, o que você já está usando? Você fez as configurações corretas? Porque a ideia aqui, ganhar dinheiro, significa também que eu vou economizar dinheiro. Então, muitas vezes, eu não preciso de outros recursos, criar outras infraestruturas, porque eu já tenho. Eu já tenho a replicação dentro do Postgres. Então, entender a minha funcionalidade. Índice, gente, esse é um dos momentos mais intensos quando eu falo de Postgres. Primeira coisa, desenvolvedor não define índice. Quem define índice é o DBA, é o arquiteto. Por quê? Porque no Postgres eu tenho vários tipos de índices diferentes. Tem desenvolvedores aqui? Desculpa, gente, eu quero ainda ser amiga de vocês. Mas, por que isso? Porque quando a gente cria índices, nós temos que pensar em manutenção. Nós temos que pensar no tipo de dados. Então, deixar a criação de índices para os DBAs tira de vocês esta responsabilidade. Então, tomem bastante cuidado, mas é um recurso extremamente poderoso. Outra coisa, e aí não. Agora, desenvolvedores, nós voltamos a ser amigos. Eu voltei a gostar de vocês, porque qual é a sua operação principal? Você está usando um banco de dados para quê? Você vai fazer inserts, deletes, updates, você está processando, você está buscando dados, porque agora eu dependo desta informação para uma modelagem de dados correta. Nem sempre vamos ter um arquiteto de dados no time. E quando eu não tenho um arquiteto de dados no time, eu preciso do DBA trabalhando junto com o desenvolvedor. Porque eu tenho configurações importantes para fazer no meu banco de dados para que eu tenha o desempenho esperado. O vacuum, por exemplo. O Postgres trabalha de uma forma diferente. A arquitetura dele, quando eu estou trabalhando com os dados, é um pouco diferente. E eu preciso entender essas configurações. E aqui é a hora que eu preciso do DBA para me dizer esta configuração vai trazer o desempenho que eu espero, ou não. Então, essa hora nós somos amigos de novo. Importante que todas as escolhas são responsabilidades. E, falando em responsabilidades, nós temos uma como comunidade. E eu acho que essa a gente precisa tomar bastante cuidado, que é a nossa diversidade. E não é a diversidade de dizer, olha, a Dani é uma mulher preta que está palestrando como Keynote dentro do PG Conf. Mas é a nossa diversidade como comunidade que traz mulheres para palestrar, que traz mulheres para trabalhar com o Postgres, que traz mulheres e consegue lidar com as nossas diferenças e as nossas possibilidades de forma respeitosa e de forma a aprender uns com os outros. Cara, dizem que eu falo muito. É mentira. Não fala isso. O Tele está acabando. Vocês têm que me ver conversando com a Raíssa. A Raíssa é super quieta. E aí, tipo assim, só eu falo, cara. Mas a gente se entende super bem. Então, uma das etapas da gente trabalhar com dados, de trabalhar com o banco de dados, é termos a noção de que vamos trabalhar com pessoas diferentes. Com pessoas que nem sempre... Eu cheguei aqui e não me apresentei. Agora eu vou me apresentar. Gente, pessoas que me viram aqui... Me desculpem porque eu esqueci de me apresentar. Justamente hoje que eu preparei um look, mas eu estou com uma calça jeans rasgada, um tênis branco, uma camiseta de elefante e um blazer pink. Hoje eu também fiz maquiagem, coisa que não estava acontecendo porque eu estava com preguiça. Meu cabelo é cacheado e está para o lado. Pronto. Gente, quando vocês forem editar, vocês colocam essa parte no começo. Beleza? E todos os meus slides só têm elefantes. Porque eu acho que é uma das coisas que representa muito o Postgres. Então, o que eu estava dizendo é que precisamos ser uma comunidade no sentido literal. Temos que ser uma comunidade que apoia uns aos outros, que apoia as mulheres que, como eu, decidem não ter filhos, tem outras que vão decidir ter filhos e está tudo bem. Está tudo bem cada uma ter a sua decisão, o seu momento, e escolher trabalhar com infra ou com modelagem ou com o momento de trazer mais mulheres para a tecnologia. Hoje a Aninha vai falar sobre mulheres na tecnologia. A Raíssa também vai falar. Eu vou estar nas duas, mas eu juro que vou estar quieta. Prometo. Se eu começar a falar, tirem o microfone da minha mão. Então, todos estão convidados, porque são momentos que a gente precisa, sim, estar apoiando as outras pessoas para que sejamos cada vez mais fortes. Porque a diversidade... É engraçado a gente pensar em diversidade como... Ah, é como sou legal. Olha como a Dani e a gente... Não. A gente tem que pensar em diversidade como grana, como algo que traz outras visões. E, quando eu tenho outras visões, eu tenho outros modos de trabalhar. E, quando eu tenho outros modos de trabalhar, eu tenho mais dinheiro. Então, essa é uma das maneiras, sim, de, cada vez mais, termos empresas ganhando dinheiro com Postgres. Temos empresas ganhando dinheiro trabalhando com dados, com arquitetura. Porque nós vamos ter, cada vez mais, visões diferentes. Então, uma outra coisa importante... Tem gente aqui que já trabalha com Postgres há muito tempo. Tem gente que nunca trabalhou. Tem gente que está tudo bem. O começo não é fácil. Aliás, o começo acho que é difícil para caramba. Mas procurem um mentor. Está de boa você chegar e falar... Me ajuda aí durante esse período. Quem você indica para me ajudar? Como que eu posso fazer para estar dentro desse universo? Quanto que eu ganho? Então, se fizeram uma proposta, você não sabe se o salário está bom, se é aquilo que você quer ganhar? Pergunta. Veja alguém que você fala assim... Olha, essa pessoa parece confiável. Esse salário está legal? E está ótimo. Não aceitem serem explorados. Ah, vou trabalhar com esta empresa, neste local, pelo nome que parece ser legal. Não. Tenham essa liberdade de perguntar. E aí, uma coisa que aconteceu alguns anos atrás, antes da pandemia, estávamos no jantar de palestrantes. E, um ano antes, tinha pouquíssimas mulheres palestrando aqui no PG Conf. E, no ano seguinte, eu fui da banca avaliadora, estava conversando com o Teles, e uma das palestras foi super legal, porque estava falando de Python, porque estava falando de Postgres, e a palestra foi da Carol. E a Carol era a pessoa mais maluca ever, que chegou para mim e falou que estava super agitada, que estava uma pessoa que vai precisar se focar. Enfim, me ajudou muito. E a Carol faleceu ano passado, ela faleceu no PG Conf e chegou aqui. Primeiro, ela falou que não ia palestrar. Então, cara, uma das palestras que estava mais cheia, ela falando que não ia entrar, porque ela estava assustada. E eu fiquei, não, 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 você vai, você vai. Ela palestrou, a mãe dela assistiu. Então, foi um momento super legal. E eu acho que estar aqui hoje, naquele momento, eu era palestrante, hoje eu sou keynote. então, eu acho que ter amigos faz muita diferença. Para que eu pudesse subir aqui, conversar com vocês e estar feliz. Então, eu tinha que agradecer a Carol. Doida, mas gente boa. Faleceu super jovem, mas... E aqui, gente, os meus contatos estejam à vontade para falar comigo. Dani Monteiro, DBA, em todas as redes. O meu site. E agora eu projeto primeiro os dados, justamente porque eu acredito que é indispensável estar com as pessoas que estão começando. Ter trabalhado 20 anos com banco de dados, ser mestre em engenharia da computação e não compartilhar o conhecimento, estar toda focada só em quanto eu vou ganhar, o que eu posso fazer, não tem sentido. Então, esse foi o sentido que eu trouxe para o meu trabalho. E eu fico super feliz de poder compartilhar com vocês. Então, poxa, conheço alguém jovem ou eu estou começando, preciso de uma mentoria, fala comigo. E, gente, conversem agora comigo, porque senão eu vou ficar muito tímida. Mandi. Oi, Dani. Olá. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Dani. Bom dia. Valério, do Grupo Matheus. Eu tenho... Eu tenho... Não conheço. Trabalhamos juntos. Feliz de ver você aqui. Então, eu queria uma opinião tua, ou então uma mensagem tua para essa comunidade que está aqui te ouvindo, porque a gente, sobre as expectativas que se pode ter do mercado nacional, a gente vê o belo trabalho da Timbira e da comunidade Postgres desenvolvendo, fortalecendo cada vez mais a própria comunidade, mas também nós temos o assédio do mercado internacional. A gente sabe que eu tenho, pelo menos, as pessoas com quem eu trabalho, metade ou mais do que isso estão de olho no mercado internacional. Quem tem o inglês hoje é assediado em dólar, euro e libra. E a gente tem expectativas em relação ao futuro do nosso mercado, naturalmente. E é bom a gente saber o que um profissional que já está há bastante tempo nessa estrada tem a dizer sobre essas mudanças de comportamento do mercado, esse assédio acelerado, esse crescimento acelerado da tecnologia nos dias de hoje. Boa, Valéria. Que bom ver você aqui. O Grupo Matheus é totalmente amor. Coisas que a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente fala do assédio fora do Brasil, ele é uma realidade. Sim. Isso tem muito a ver com a nossa moeda, com a nossa economia, mas também tem a ver com a pandemia que mostrou que podemos trabalhar de forma remota. Então, nós demoramos para ter o trabalho remoto efetivamente funcionando. O salário é muito maior, justamente pela diferença da moeda, mas também a gente tem que tomar alguns cuidados. Quando a gente fala que vai trabalhar fora do Brasil, o que acontece? Vou trabalhar em Portugal, que é um cenário bem comum. Lá, você vai ganhar menos que um português, você vai ser tratado de forma diferente, você vai estar longe da sua família e você ganha mais do que aqui, mas gasta mais do que aqui. Então, são muitas variáveis que podem impactar e, no final das contas, não te trazer um salário tão maior do que o que você está esperando. isso para mim pesa bastante. Não conheci, ainda conheço algumas pessoas que foram trabalhar fora, mas é muito difícil ganhar, manter essa, pelo menos, a equivalência, um salário um pouco maior, mas com muita, trazendo muita, muita dificuldade. Então, tem que ser bem analisado. parece aquele mundo ideal, mas não vi ainda ninguém ser tão feliz fora. Isso foi uma pergunta muito interessante. Você tem... que foi um... em inglês? Sim. Ok, que foi um muito interessante question. Acho que ... ... dee aspecções do isso. O primeiro é que o estamos no que pensava de pessoas de pequenas de empresas às empresas até falhar dos Estados-chados. Porque muitas de empresas de grandes empresas têm so much money that small companies in the United States can't compete. So it's a problem across the globe. But I think the good news for me, having done this for so long, is that until open source, a lot of the knowledge and the expertise was centered in one place inside of a company. And what I think the positive part is we now have technology experts everywhere. So we can grow our own industries and our own expertise in Brazil without having to be reliant on other countries. Yes, some believe we're going to move, some believe we're going to move to Brazil to work because there's so much excitement here. So I see it overall as a leveling across the world of technology because the software is open, so anyone can study it, anyone can become an expert. And we don't have to rely on software coming from some other country to solve our problems. Perfetto, perfetto. Eu gosto também, eu acredito que o Brasil está melhorando bastante na distribuição e na criação de softwares, então obrigada. bom dia, aqui, olha para frente, aqui, olha para frente, aqui, olha para frente, para frente. Ah, agora sim. Olha só, Dani, é o seguinte, te acompanho há algum bom tempo já. Agora você já me deixou conversar. o que eu mais acho interessante na tua carreira é a diversidade, né? Trabalho um pouco com o Mongo, já trabalhei com a escala de server, hoje está aqui com o keynote de post. Tigris, coloca para a gente, assim, não só da tua evolução nesse sentido, mas qual a tua grande dificuldade, assim, o que que tu passou que a gente sabe que a mulher ainda sofre um pouco para entrar, para chegar nesse status e conseguir crescer e evoluir nesse sentido. Quanto um pouco para quem está aqui, para as mulheres que estão aqui, que olham para você e pensam assim, quem sabe daqui a pouco eu quero estar aí. Porque eu acho que esse tem que ser um objetivo, né? Então, assim, quais os pontos, um ou dois pontos que você passou, assim, perrengue, que disse, poxa, amanhã de manhã eu não vou acordar para fazer mais isso, entendeu? Alguma coisa nessa linha, por favor. Obrigado. Gostei. A primeira coisa, eu queria ser fisioterapeuta, tá? Então, estar aqui, para mim, é uma coisa que, se eu fosse pensar lá atrás, poxa, como? E por que eu não sou fisioterapeuta? Porque minha mãe não tinha dinheiro para ir fazer a matrícula. E eu tinha ganho a inscrição para a FATEC São Paulo, então, fui lá, fiz a inscrição e beleza. No primeiro dia, eu já disse que eu odiava. Só que eu conseguia um estágio no segundo semestre e eu ganhava mais do que minha mãe, que era copeira no hospital. E não tinha como sair, né? Então, a tecnologia, o banco de dados, a gente começa a nossa relação com dinheiro. Eu não tinha como sair, então, vamos ficar. Coisas que aconteceram foram várias. E dizer que eu não vou acordar, tiveram vários momentos, assim, chorar no banheiro. Poxa, graças a Deus fizeram um rímel à prova d'água. Porque, cara, senão eu ia sair todos os dias com o olho borrado. Porque, se tivesse eu e um homem, eu com 10 anos de carreira, o homem seria sempre a pessoa acreditada. E, no meu caso, me perguntariam duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Eu já era mestra em engenharia da computação. E, aí, esse dia foi engraçado porque um cara virou para mim e falou assim... Eu acho que você nunca leu sobre BI. Aí, eu parei, tipo... Como assim? Era um dos assuntos do meu mestrado. Eu tinha acabado de defender na USP. E eu era obrigada a ouvir uma pessoa falar que eu não sabia o que eu estava falando. Uma que foi boa também foi o dia que um gestor, falando de bancos de dados NoSQL... Eu ganhei o prêmio de MongoDB Champion. Estava falando no meio de uma discussão. E o cara falou que eu nunca tinha lido nada que a Dani Monteiro tinha escrito. E eu falei... Bens. Foi exatamente essa a minha reação. Então, por quê? Porque sempre vai demorar mais para alguém acreditar. Até quando eu escolhi mudar o meu trabalho, às vezes, eu escuto alguns questionamentos que eu paro e falo... Você está brincando? Isso, mulheres, faz parte. Isso está certo? Não. E o que acontece agora? Se eu entrar em uma reunião onde tiver uma mulher e alguém interrompeu o que ela está falando, eu ponho a mão quase na frente daquela pessoa que se joga e fala... Ela não terminou. Porque eu cansei de acontecer isso comigo tantas vezes, de não me deixarem terminar, de não me deixarem falar de coisas que eu tenho domínio e eu sei que eu tenho domínio. Então, não tenham dúvidas. Poxa, será que esse select está certo? Está. Você fez. Você não está ali por acaso. O mundo precisa entender que nós, mulheres, não estamos chegando onde estamos chegando por acaso. só porque eu sou mulher. Ah, é porque você é mulher, você é preta, você ainda está ali. Não. Eu sou mestre em engenharia da computação, eu trabalho há 20 anos com banco de dados, trabalho com MongoDB, com SQL Server, com Postgres e com qualquer outro banco que eu quiser trabalhar. Então, não. Por isso que eu estou aqui. Por isso que tem várias outras mulheres que estão palestrando aqui. Então, a gente precisa perder esse medo de estar na frente de outros homens falando o que nós sabemos e o que nós conquistamos. E eu lembro que eu tenho uma grande amiga que faz queries muito bem. E aí ela sempre teve medo de falar que ela tinha feito o tanning da query. Porque ela falava, se eu falar que fui eu, aí vão ficar me questionando. Ah, então... Aí ela chamava um dos meninos e falava, fala que foi você. Só para se poupar de dor de cabeça. E, cara, não tem sentido. Então, uma coisa que eu quero deixar, assim, muito, muito clara para todo mundo, para todas as mulheres. Estejam juntas. Aqui eu estou super feliz que tem mulheres aqui. Daqui a pouco vai ter a palestra da Aninha. Estejam lá, estejam lá. E para dizer assim, ó, estamos juntas e se alguém tentar entrar no meio, nós vamos estar aqui. Porque nós estamos mudando também a tecnologia. Eu vejo a tecnologia de outra forma. Eu consigo te dar soluções que você nunca viu. Por quê? Você já foi lá no Taboão da Serra ver um jogo de futebol de Várzia? Você sabe como funciona? Não, porque lá tem uma torcida, lá tem um campo de futebol, lá tem os jogadores. Você para e pensa na modelagem do que está acontecendo ou pensa no campeonato como um todo. Não, eu consigo. E consigo pensar em tudo isso rápido. Então, eu consigo ter soluções de modelagem que talvez você não consiga. Porque eu vivi coisas que outras pessoas não viveram. Então, vamos levar as nossas vivências para o nosso trabalho, mostrando o quanto nós podemos fazer coisas incríveis. Juntos e respeitando uns aos outros. E mulheres, juntas. Se uma não terminou de falar, você entra no meio. Se a outra está querendo ajuda, você fala, ó, procura fulano, ciclano, ela vai te ajudar. E não desistam. A grande sacada é não desistir. Porque, gente, olha só, vou dizer que, de verdade, se eu conseguir chegar aqui... E não sou daquelas crianças gênias que passaram por escolas particulares e afins. Então, todas podemos. De uma maneira ou de outra, a minha experiência, a experiência da Raíssa, a experiência da Karen, pode ajudar cada uma de nós a chegar onde quer. Então, vamos juntinhas e vamos chegar. Parabéns, Dani. Obrigada. Prazer em conhecer você e parabéns pela sua fala. Meu nome é Rosana, eu sou DBA em Postgres também. Não tenho toda a experiência que você tem, mas... Aproveitando o assunto sobre dinheiro, queria que você traçasse um paralelo, sem querer promover tretas, né? Mas já promovendo... Treta é bom, treta é bom. Entre como, por exemplo, a Oracle só pensa em ganhar dinheiro e o Postgres não pensa tanto em ganhar dinheiro. Será que isso é saudável, é pouco saudável? Ou quais são as... Eu posso estar errada, você me corrija. Quais são as perspectivas que a comunidade Postgres tem para trabalhar com ferramentas automatizadas e que também, sim, pensem em ganhar dinheiro também nesse sentido. Porque eu vejo pouca iniciativa nesse sentido, comparada a essas outras grandes empresas que só pensam nisso. Você trouxe alguns pontos que eu gosto. Eu acho que, sim, a comunidade Postgres ganha muito dinheiro, até porque em muitas empresas muito grandes estamos vendo o uso de Postgres. Grupo Mateus, por exemplo, que é muito grande no Nordeste. Acho que a Caixa Econômica Federal. Então, temos. Eu acho que o modo como... Falando de Oracle, que eu adoro trabalhar. Trabalhei... O começo da minha carreira foi com Oracle. É porque nós falamos de empresas que tenham um grupo comercial. Então, por isso que acaba dando essa visão um pouco diferente, de que eles estão mais focados no dinheiro, no vender licença. Mas eu acredito que, sim, a comunidade Postgres tem também... Eu não diria que tanto este foco, mas que também ela é mais dividida. Então, você consegue ver empresas trabalhando com grandes bancos de dados, empresas focadas em bancos de dados menores, empresas que estão trabalhando com mentoria. E também por isso que a gente precisa trazer mais gente para trabalhar com Postgres. porque tem muita possibilidade de ganhar dinheiro e não só com os bancos de dados que a gente já estava acostumado. SQL Server, Oracle... Então, eu vejo uma filosofia diferente, um modo de aplicar a filosofia diferente, mas eu vejo que todos eles estão ganhando dinheiro de uma forma ou de outra, de forma mais direta ou de outra. Eu vi alguém me perguntando. Olá. Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria te parabenizar também. Obrigada. E, principalmente, assim, eu comecei a trabalhar com banco de dados quando, logo que eu entrei na faculdade, porque... Já fez a escolha boa, cara. Olha isso. É porque ninguém quis pegar essa bucha lá na empresa. E eu acho que... Eu fui expulso uma vez de uma empresa, porque eu estava aparecendo em uma consultoria, porque eu sugeri um problema... Identifiquei um problema, pontuei e falei, vamos atuar isso e falar, não, tem que passar isso para o diretor. E aí eu fui falar para ele, expliquei, pontuei tudo documentado. Perdi um tempo ainda documentando tudo. E ele falou que eu era muito jovem para aquilo ali e me expulsou da empresa. E aí acabou que eles me chamaram de volta, pediram desculpas. Outra pessoa me atendeu. E aí eles pediram para chamar uma pessoa mais experiente. E essa pessoa mais experiente cobrou sete, oito vezes o que eu cobrei e aplicou a mesma solução que eu. Eu acho que esse preconceito, assim, com a mulher na tecnologia, acho que também acontece com os mais jovens, porque eles não valorizam tanto quanto a experiência, vamos dizer, em tempo de serviço. Você não acha que a gente poderia ter um vislumbre melhor de uma equalização à medida que as pessoas fossem passando os bastões, vamos dizer assim, dentro das corporações, a gente criando uma nova visão de mercado, onde todo mundo é igual e todo mundo tem que ser medido pela sua capacidade, não pelo seu sexo, ideologia ou qualquer outra coisa que distingue a isso? Você trouxe pontos bons também. Então, a gente tem alguns problemas por conta da história do Brasil. Então, quando eu falo de uma mulher falando sobre tecnologia, ela acaba não sendo nem ouvida. Você conseguiu ser expulso. Eu provavelmente não conseguiria um horário. Então, a gente tem essa diferença. Por outro lado, quando a gente começa a falar sobre a diversidade como um todo, para a gente conseguir trazer as pessoas, você vê que muitas empresas têm grupos de diversidade, de pessoas mais velhas, de mulheres, de negros. Por quê? Para a gente conseguir ouvir de pessoas com deficiência. Porque nem sempre a gente consegue escutar. Nem sempre a gente consegue. Eu comecei a minha apresentação e acabei esquecendo de me apresentar. Então, se aqui eu tinha alguma pessoa que não enxerga, eu tenho que pedir muitas desculpas porque eu não lembrei. E eu falei disso ontem, antes de ontem, que eu não podia esquecer de me apresentar. Então, o que acaba acontecendo quando nós estamos em uma empresa e precisamos falar de diversidade, nós precisamos de grupos para que a gente consiga se entender. não dá para dizer se a gente for falar só da capacidade ou só da possibilidade ou de trazer pessoas, a gente começa a entrar no passado e na quantidade de pessoas que nós temos para atuar naquelas vagas. Então, por isso que acaba ficando mais complicado. E, aliás, tem uma coisa que você falou que eu lembrei, que é bem interessante. Quando a gente começa a falar de diversidade, a gente precisa tomar cuidado com o que a empresa está propondo como diversidade. Porque eu passei dez anos numa empresa e eu falei assim, então, não vou ser promovida? A empresa só vai ter mulheres como estagiárias? A empresa só vai ter... Então, quanto está distribuído? Quantos jovens eu tenho na diretoria da minha empresa? Mas também quantas mulheres, quantos negros, quantos deficientes eu tenho em outras camadas? Então, a gente acaba tendo a esse ponto também. Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos! Continuando nesse gancho de adversidade, mercado de trabalho, também acompanho você há muito tempo no LinkedIn, já fiz o treinamento de MongoDB. Ai, gente, estou tímida agora! E como eu te sigo nas redes sociais, então, eu vi a sua evolução de carreira e agora você está na Microsoft, e eu queria poder que você compartilhasse conosco como que eu hoje trabalhar em uma grande empresa, você chegou de sair igual você explicou a sua carreira, está em uma big agora da tecnologia, e em relação também, assim, como foi a sua decisão de decidir entrar na Microsoft, e também a sua diversidade lá dentro, se você sofre com isso, se lá é legal, se não é, como funciona? Tem várias. A decisão de ir para a Microsoft, acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha carreira como um todo, porque, por ser uma grande empresa, eu comecei a trabalhar com a SQL Server 6.5, e eu decidi ficar na tecnologia quando eu trabalhei com a SQL Server em 2005. Nossa, gente, que depressão. É sério, dá aquela dor no peito, mas é verdade. Porque eu odiava programar, e aí eu comecei, como eu era a única mulher no time, então falavam assim, ah, faz o select aí. E aí eu comecei a gostar. Quando me convidaram para ir para a Microsoft, na primeira entrevista, eu falei, eu não vou, porque, ai, não vai dar em nada. E aí chegou a entrevista, eu não sabia que seria a minha manager, era a Cate, falando em português e extremamente técnica. Eu falei, opa, já comecei a gostar dela, porque se fosse alguém do Brasil, eu acho que eu não ia querer muito. na segunda entrevista, eu falei, ah, eu não vou, porque vai dar errado. Aí foi o Kevin, que já ficamos amigos logo de cara, falando português também. Por quê? Ah, ok, estou me candidatando para uma vaga numa Big Tech, mas eu tenho que ser respeitada, eu tenho que fazer a entrevista no meu idioma, de forma que eu me sinta confortável para responder qualquer coisa. já que eu vou trabalhar lá e já que não estava escrito você precisa ter inglês fluentíssimo. Mentira, estava assim, mas eu só fui descobrir depois. Trabalhar na Microsoft é um desafio, porque não era como eu imaginava. Eu achava que o mundo ia estender um tapete vermelho para mim, porque eu trabalhava na Microsoft. Eu achava que eu teria pessoas muito parecidas comigo. Eu achava que... Eu acho que eram as coisas que mais me balançavam. Cheguei lá. As pessoas são totalmente diferentes de mim, até porque nós precisamos de diversidade para trabalhar. Eu consigo falar com qualquer pessoa, sempre. desde o Sátia até qualquer outra pessoa, se eu achar que eu preciso. Então, isso também foi uma coisa que me deixou meio chocada. Um dia, eu estava passando e eu tenho péssima memória para a fisionomia. E aí, uma moça passou e falou Oi, Dani, tudo bem? E aí, eu falei Oi, tudo bem? Que é a Andréia, vice-presidente de vendas. Então, isso é normal. um diretor para sair e cumprimentar. Bem normal. Essa parte é bem legal. Lá tem grupos de diversidade e o modo como você trata as pessoas é levado extremamente a sério. Então, por exemplo, se eu chegar e não cumprimentar o porteiro, por exemplo, e alguém ver, isso pode me trazer um problema profissional. Porque tem faixas lá escrito nós somos pautados na confiança, nós tratamos todas as pessoas da mesma forma. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto. Tecnicamente, eu gosto muito por ter acesso a qualquer time. O time de Postgres da Microsoft é incrível. O time de Citrus Data é incrível. Eu posso perguntar qualquer coisa que eu quiser. Eu mando um e-mail e eles vão responder. Então, essa parte é bem bacana. Tem seus desafios? Tem. Essa parte de ser diferente de todo mundo é bem estranho ainda, mas é bem legal. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Primeiro, muito prazer te conhecer pessoalmente. Eu sou Henrique da Oracle e até um comentário que foi feito aqui muito interessante sobre os programas. Por que são importantes programas de inclusão? Para mudar nossa cultura. A gente não muda de cultura se não tiver incentivo. Então, primeiro ponto, apoiar. É fundamental. Segundo, ser embaixador. E terceiro, é muito legal fazer parte disso. Eu venho de uma era da Oracle que o pessoal técnico era o patinho feio. Estou lá há quase 10 anos. E hoje em dia, é a gente que toma a decisão, a gente que faz parte da empresa, a gente que talvez a gente vai proporcionar um futuro muito legal para a empresa. E só queria comentar isso, que você comentou, é super válido. Então, é muito importante isso. meninas, participem mais. Todos os fóruns de verticidade, participem mais. Inclusive, estamos contratando meninas. A Dani da Oracle é maravilhosa. Exato. E é muito legal participar disso, porque hoje todas as big companies abriram as portas com parcerias, etc. Adoro o Hit Refresh. É um livro sensacional. O Sátia é um gênio. Sim. Essas histórias das big companies, gente, eu tenho algumas histórias. É o Rodrigo, presidente da Oracle. Eu fui para a Califórnia antes da pandemia e ia ter um jogo. Eu queria muito assistir um jogo de beisebol. E aí, eu estava passando assim, e eu sou a pessoa mais distraída da face da terra. Aí, alguém segurou no meu braço, tipo, sabe quando você para e fala, meu, o que eu estou fazendo de errado, né? Na Califórnia, tipo, nem sei se eu estou indo para o lugar certo. Aí o Rodrigo, oi, Dani! Tipo, ele me conheceu e eu não, cara. Quase pulei no pescoço dele, tipo, Rodrigo! E depois, todas as vezes que eu encontrei com ele, super, assim, super, muito engraçado. Na MongoDB, eu estava passando na... Entrando no Hilton, eu fui a primeira mulher a palestrar no MongoDB World. E aí, entrando no... no hotel, e aí o presidente foi... Oi, Daniel! Falei, cara, eu estou muito famosa, mano, ninguém vai me aguentar mais. Já foi o Rodrigo, agora eu estou aqui também, tipo... Então, gente, cuidado! Você me trouxe uma com o que vocês gostam. Porque eu tenho graças, tenham entrada, tenham passagem, tenham amigos em todas as empresas. hoje eu estou na Microsoft. Pode ser que eu vá conversar com o Rodrigo, pode ser que eu vá conversar com o Teles, e amanhã eu não sei onde eu vou... Olha aqui o Teles! Tira... Gente, por favor, tira essa parte aí, porque vai que... Então, cuidado com isso, conhecer dados... Ali é aquela... Não é com o Teles, é com a Karen, por isso que eu falei isso, entendeu? E o Dani é muito importante sem paradigma, sem barreiras, etc. E eu acho que a pergunta que eu queria, de repente, você falar um pouquinho mais nessa questão de inclusão, como é importante isso? Por mais que a gente tenha algum paradigma, façam parte, são fundamentais, a gente tem na hora com diversos programas que cada um participa, só para deixar esse final para você. aproveitem, gente. Eu gosto de eventos onde tem várias pessoas diferentes para você conhecer. Todas essas empresas temos. Vocês veem, se deixar, eu vou ficar aqui falando com vocês, então, agora temos a cara da Karen. Depois ela não vai querer me contratar, porque ela vai falar que eu estou falando muito. Gente, não mandem isso para a Microsoft, tá? Acabou, não? Gente, muito... Mais uma? Uma? Bom dia. Bom dia. Parabéns, Dani, bom te conhecer. Obrigada. Muito legal. Estava comentando aqui com o Christopher Amigo, como é bom estar em um evento como esse e falar sobre coisas também que não têm a ver com tecnologia, mas têm a ver com diversidade, têm a ver com oportunidades, tantas coisas legais. E é bem interessante essa questão da inclusão. Eu sou pai de surdo programador. sério? Sério? Eu não escuto de um lado por isso, porque assim, você já dá... Isso. E ele teve muita dificuldade durante muito tempo, mesmo sendo muito melhor do que eu. Eu sou programador, das antigas, eu sou desde o tempo do cartão perfurado. e alguns aqui podem se identificar, que eu vi muita cabeça branca por aqui também. Ninguém vai dizer que é dessa época. Eu digo, eu tenho orgulho disso. E dizer que mudei paradigmas, quebrei formas de pensamento para hoje trabalhar no mundo corporativo, competitivo, como é hoje. e a dificuldade dele não era aprender, não era trabalhar. A dificuldade dele era passar nas entrevistas. Por quê? A discriminação vinha logo como ele dizia lá que ele era um PCD surdo. Eu parei de dizer que eu era PCD surdo. É. Então, hoje, ele é um fustec, um programador de bom nível, de excelente nível. Está numa empresa boa aqui em São Paulo. E a única forma de ele entrar foi ele colocar o meu telefone como sendo o telefone dele de contato. Então, todos os primeiros contatos dele eram comigo. Eu dizia, não, não sou eu que estou atrás de emprego, não, estou bem colocado. É meu filho que é surdo e que precisa fazer essa seleção. E, graças a Deus, existem empresas que ainda olham para isso. E o resultado final foi muito legal. Porque, quando ele foi selecionado, eu participei da devolutiva da seleção e a pessoa recrutadora disse, eu recebi dois presentes. Primeiro, que agora eu tenho orgulho de ter um PCD surdo na empresa. E o segundo é que o seu filho, o Ricardo, ele foi o profissional mais bem avaliado nessa seleção e ele vai receber a melhor função que essa seleção está promovendo agora. então, é muito bom falar sobre isso e num evento dessa magnitude que é o PG Conference. Muito obrigado. Arraso! E eu quero conhecer o Ricardo. Gente, muito obrigada por estar aqui com vocês. Agradeço pelo tempo de cada um. Aproveitem o evento, aproveitem as pessoas e bom dia para todo mundo. Bom dia! Uhul!